Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de 100% de todos os colecionáveis em Ribeirão da Trapassa A gente tá nessa localização do mapa, tem essa ponte aqui quebrada e a gente vai começar já aqui por esse matinho que tá aqui do meu lado direito Vocês podem ver ali uns bichinhos voando e é assim que vocês conseguem identificar esses matos que vocês precisam Que são as sementes que a gente vai precisar, bora pro nosso próximo O nosso próximo galera, aqui nessa mesma localização, a partir daqui A gente vai pegar mais uma semente que vai estar aqui desse lado Só continuar e vocês vão encontrar aqui do lado direito Olha ali o bichinho voando Parecem vagalumes né? E é assim que vocês sabem onde é que eles estão De boa, é só isso aqui, é um Bora pro nosso próximo que vai estar a partir dessa localização aqui onde a gente tava A gente vai continuar aqui pra cima E a gente vai querer ir até aquela plataforma ali na frente E aqui vocês tem mais um matinho pra destruir Esse aqui, mais uma semente Boa, a partir dessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês no mapa galera Vocês vão encontrar aqui esse monstro aqui que eu já derrotei Deixa eu ter que derrotar ele e vão encontrar aqui em cima essa parede pra vocês andar Continuando galera, agora vocês vão voltar E vocês tem essa outra entrada aqui Aqui dentro, vocês vão encontrar um item pra vocês apanhar É isso aqui De boa A partir daqui galera, eu acho que nem preciso mostrar do mapa A partir daqui a gente vai buscar outro Então, vamos continuar por aqui Vamos dar mais um pulo pra aqui E agora vocês conseguem pular pra essa plataforma A partir daqui vamos buscar aquela essência que tá ali em cima Então, pra vocês buscar a essência É só ir correndo e pular Isso De boa Beleza Bora pro nosso próximo O nosso próximo galera A partir daqui mesmo Eu não vou puxar nenhum mapa Tá aqui pertinho Então, a gente vai continuar daqui E eu vou cair aqui embaixo Agora eu vou pular ali pro outro lado E agora eu vou pegar a velocidade E vou pular pra aquela plataforma ali de cima Eu aconselho a vocês galera A apanhar os colecionáveis Quando vocês zeram o jogo Ou quando vocês estiverem quase zerando Tiverem todas as habilidades Vai ficar bem mais fácil pra vocês Continuando em frente Inclusive Vai ter alguns locais que vocês vão precisar de habilidades Que vocês provavelmente ainda não desbloquearam Porque vocês vão estar no início E vocês não vão conseguir apanhar tudo De boa Eu vou fazer um corte aqui Enquanto derrota esses droids Eu costumo fazer um corte Como vocês já conhecem aí no canal E vou pra parte logo que interessa Drones derrotados E agora vocês vão encontrar aqui um baú Que é esse aqui na frente De boa A partir daqui galera Vou puxar aqui o mapa Pra vocês verem onde é que eu tô Ok Vocês vão encontrar aqui Esses arbustos Vocês vão encontrar aqui Dois ou três se eu não me engano Peguem tudo Ou quatro Eu acho que são quatro Peguem tudo E pronto E tá de boa Aqui mais um quarto Que ainda tava faltando Nessa mesma localização Galera Aqui onde estou A gente vai apanhar mais um item aqui na frente Ok A partir aqui da caixa A gente vai apanhar aqui na frente Esse item De boa Vamos ver se a Doma tem interesse nisso Beleza A partir aqui desta localização Ok Aqui da caixa também A gente vai continuar por aqui E vamos cair aqui embaixo Continua aqui A gente vai cair aqui nessa parte Só descer Boa E agora vocês vão encontrar Mais umas sementes aqui embaixo Vou vir por aqui E vir pra cá O bichinho já vem com sangue nos olhos Deixa ele pra trás Vai tá aqui na frente Tá ali Isso De boa Continuando A partir dessa localização aqui A gente vai apanhar mais uma semente aqui na frente Pra vocês verem onde é que eu tô Esse bichinho aqui tentou me atacar Mas já faleceu E vocês encontram aqui De boa A partir dessa localização Galera Que eu tô mostrando aqui a vocês A gente vai continuar Por aqui Vou subir ali naquela plataforma Tem um bicho ali Cuidado Vou subir aqui pra outra plataforma E vocês vão encontrar Mais um matinho Aqui Como semente De boa Tamo quase terminando galera Se vocês quiserem Das outras localizações Eu vou deixar na descrição Pra vocês Caso vocês estejam procurando De alguma localização específica Peçam Que se não tiver na descrição Eu coloco Beleza Então Tá aqui a ponte Agora o que vocês vão fazer Vocês vão pular aqui nesse cabo E é pra atravessar lá pro outro lado Vamos lá Eu vou descer aqui Vai ter uns drones aqui Pra gente digitar Nada demais Um sabor é facinho E agora vocês tem aqui no matinho Mais uma semente Essa aqui De boa Continuando galera Nessa localização Que eu tô mostrando aqui A vocês De boa A gente vai subir por aqui Vai ter uns robôs ali Pra vocês enfrentarem Eu já vou mostrar a vocês Quais são Basicamente a gente vai entrar aqui Eu já derrotei os robôs Que tinha aqui Um é este E vai ter um outro também Ali na frente E a partir daqui Vocês vão encontrar aqui na frente Esse baú De boa Beleza Falta mais um Vamos mostrar a vocês O último O último vai estar nessa localização Que eu tô mostrando aqui A vocês Beleza A partir daqui Dessa ponte Então é só vocês descerem Aqui E vocês vão apanhar ele Aqui na frente De boa Continua Vai estar aqui Dentro da cachoeira E tá tranquilo Então é isso galera Eu já mostrei Como é que se resolve Esse aqui É bem fácil Quero agradecer a vocês Por ter assistido Se vocês quiserem Eu coloco na descrição Pra vocês o vídeo Quero pedir os likes E comentários É só pedir Que eu coloco pra vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa Fui